Quando ela sai pra passear com minha guinha potocó Potocó, 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 potocó Minha guinha potocó E aí, seus arorão Tudo bom? Bom, galera, antes de começar o vídeo aqui, né Eu queria indicar um aplicativo muito top pra vocês É o aplicativo OneFootball Com OneFootball você fica por dentro de todas as notícias que acontecem no mundo do futebol E, galera, ele é muito fácil de usar Bom, galera, assim que você entrar no aplicativo Você vai ter que escolher o seu clube do coração O seu clube favorito, no meu caso aqui é o Flamengo E aqui você vai escolher os campeonatos que o seu clube tá participando Pra você ficar por dentro de tudo E clicar em começar E assim que vocês escolherem o seu clube favorito Vocês vão poder estar acompanhando notícias, jogos, transferências O mercado da bola, né Aqui, ó Alex Mulhara, não, é Muralha Lidera a Barca e outros nomes também devem deixar o Flamengo E o bom, galera, é que o OneFootball não mostra pra vocês Só notícias do futebol brasileiro Ele mostra também notícias do futebol do mundo inteiro Você vai vir aqui, ó Todas as notícias e vai estar aqui, ó Griezmann pode deixar o Atlético de Madrid Revela-se Meone Entre várias outras notícias Aqui também, ó Messi é o melhor jogador da temporada para o 4-4-2 Acho que é assim que se fala, meu Deus do céu Então, galera, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol Baixe já o aplicativo OneFootball Primeiro link da descrição aí, ó O aplicativo é totalmente gratuito E funciona tanto para Android como para iOS Então vai lá, faz o download que é nóis Bom, galera, e hoje eu vim aqui trazer pra vocês MCs na escola parte 11 E se vocês quiserem a parte 12 Vai depender de vocês Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes Eu trago a parte 12 e é isso aí mesmo Ô calor da porra Então bora logo começar esse vídeo aí, doido Hum, por um pupimba Ai, ai E aí, seus cabeças de piroca Bom, galera, hoje é o último dia de aula, né Graças a Deus Glória, Senhor, meu Aleluia, que eu não ia aguentar mais não E eu vim aqui hoje falar, né Quem for os fela da puta que passou Os que não passou E os filhos de uma égua que vai ficar de recuperação ainda MC Don Juan Bom, você na última prova, né Tirou a nota 8 Então tá passado Gostou da sua nota? Gostar Gostei Eita Olha o jeitinho dele Parece uma bichona Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem Xanaína Você, essa aluna excelente Maravilhosa Já tá passada de ano, né Tirou 10 em todas as matérias Todas as provas Não, se eu... Não, eu vou encomendar um troféu Pra dar pra você de melhor aluna do ano Parabéns, novinha Tu ganhou o troféu do ano MC Liu Oxe, doido Cadê seu imaterial? Mandei pra OLX Agora pronto Ah, professora As aulas estavam acabando Eu fui lá e vendi o material Na OLX Tá prezendo dinheiro pra comprar um quilo de feijão Porque um quilo de feijão tá caro, viu Assim, MC Liu É... Você tá reprovado Doido Tenta dar o dinheiro pra professora Pra ela te passar de ano Eu tentei Ela não aceitou Vixe, doidinha Então fala pra ela que você vai melhorar o próximo ano Porque aí ela te deixa passar Eu falei, doido E ela? Ela não acreditou MC Lan, doido Por que você tá aí? Você reprovou também Idiota Idiota é você, burro, velho Que reprovou de novo MC Lan, na vané MC Gusta Você também tá reprovado Não é possível Não adianta chorar MC Gusta Mas eu vou entregar uma prova pra você fazer Pra ver se você passa de ano Beleza? Ah não, professora Deixa isso pra lá Eu não vou passar mesmo Vou nem fazer isso não Homem, como assim você não... Homem, pelo amor de Deus Vai perder a chance Uma chance vai perder Ah, mas eu não vou nem tentar não Eu não vou passar mesmo Põe pronto Agora eu mudei de ideia Eu não vou entregar a prova nenhuma pra você mais não Perdeu a chance que tinha Agora perdeu O foda é que o problema desse menino Veio tudo pra cima de mim, né Se eu pudesse eu passar logo todo mundo Ai que o bagulho fica bom Bom galera, então eu já falei, né Quem foi os aprovados Quem foi reprovado O resto ficou tudo de recuperação Então pra esses que ficou de recuperação Eu vou tentar dar uma ajuda pra você Não era nem pra me dar uma ajuda não Era pra deixar se fuder sozinho e pronto Só vou dar uma pausa aqui Pra comer uma farinha Eu tô falando tanto cabelo, velho Nossa, que moço Bom galera, então vamos começar aqui com a revisão, né MC Quequel Qual é a capital dos Estados Unidos? É o Acre Acre, que Acre o que, doido? Acre, que Acre o que, rapaz? É o... É o... Aquela cidade lá, como é que fala o nome? É... São Paulo Não é Acre não Ah Tá errado, ô menino Tudo que eu vou perguntar pra ele, ele erra Tudo errado É melhor ser tudo errado Do que fim de quem não sou MCWM Quem foi a mulher que decretou a lei áurea do Brasil? É Kelly Ai, ai, meu Deus Não tem como não Esses meninos não tem jeito não A vontade que dá é de ir ali pro meio da pista Se jogar ali no meio da pista E deixar o carro passar por cima Tô louco pra ver ela se jogando na pista Quer saber? Eu não vou me jogar não Vou jogar é você no meio da pista, boca de jumento Ih, fala muito Pera aí que eu vou jogar você também MC Kevinho Você ficou na recuperação de educação física, né Que eu não sei que tipo de pessoa que fica em recuperação e educação física A prova vai ser sobre esporte, né É claro que é negócio de educação física Então antes da prova você dá uma treinada Só tem um probleminha Que problema, homem Eu sou treinado É o que, homem? Eu já falei Vou falar mais uma vez Eu sou treinado Então pronto Então já que você é treinado Então você... Não sei Esqueci o que eu ia falar Sim, e você ficou de recuperação em matemática também, viu? Ah não, professora Matemática eu não dou conta, não Oxe, rapaz Porque é só você dar um estudado antes da prova Que sempre funciona Pode funcionar com outro Mas não comigo Ah, então vai se lascar então Pronto Não quer reprovar? Reprova Isso é por mesmo Vai funcionar mesmo, não Ela tá afim de zoar com a minha cara Rapaz, você tem que fazer igual MC Livinho Fala pra ele aí, MC Livinho O que que precisa fazer quando for fazer a prova? Precisa raciocinar Entendeu? Aprendeu agora? Aprendeu agora? Como é que faz? Parou de nhenhenhen É, parou mesmo Chega Chega de nhenhen Eu tô nem aí Você reprovar Foda-se Tô cagando pra vocês Boa sorte pra quem vai ficar de recuperação Porque eu, nesse momento agora Tô pegando o beco Vou me embora Falou pra vocês Tchau Bando de miséria